O esordio é sempre complicado, nós fizemos uma ótima partida, me deu um prazer ver os garotos que têm demonstrado a tranquilidade, que eu vi em Atria, que é um pouco mais experiente não a ver lá, e me deu muito prazer. Acho que nós fizemos uma partida importante, uma vitória que nos dá moral para continuar a trabalhar assim, e esperamos que amanhã possa fazer uma grande esibição. Dizem duas palavras na partida de amanhã contra os austriacos, como você vê, tecnicamente? É uma partida dificilíssima e também perigosa, porque são dois jogadores muito experientes, e justamente devemos ter uma atenção giusta e entrar com um atingimento giusto para não sottovalutar os adversários. Esperamos também, repito, de fazer uma boa prestação. Dizem como é essa tua experiência olimpica? Bele, porque se todos me fazem uma pergunta, Pequino ou não Pequino, mas são dois anos que eu trabalho com eles, já eram meus companheiros, e quando eu vi venho vincendo é uma emoção como quando eu giocavo. É grande como se fosse uma vitória para mim mesmo, então eu sempre tento trabalhar com eles ao máximo, para poderá-los estar bem e tentar fazer um resultado bom. Dizem uma dota técnica de Lupe e de Nicolai, uma qualidade técnica que tem? Um fundamento? Um fundamento é o muro e o Lupe não a defesa. Qual é essa experiência do seu ponto de vista pessoal? É uma experiência extraordinária. É uma olimpíada, cada jogador joga uma olimpíada fin da quando inicia a fazer esporte, então, como eu penso para todos os outros, é um país dos balocos, mas nós sempre precisamos de esforçarmos e de estar concentrados nas ruas e não no entorno. Ti manca o campo, no sentido de jogo? Sim, mas há momentos. Devo dizer que eu fiz uma razão, porque os últimos anos de atleta foram foram realmente uma sofrência, foram foram dois ou três anos por causa de um arto que não funcionava, então, digamos que foi uma liberação quase, porque foi muito difícil. É muito difícil. Música Música